Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Vroom, criado para te conectar com as melhores promoções de carros e motos em Brasília e também no entorno. Além disso, a gente sempre passa dicas de manutenção para você cuidar melhor do seu carro. Roda a vinheta, diretor! Tá de olho num carro para comprar? Nem perde o seu tempo. Acelere direto aqui para a TK Renault no Cia Trecho 1 barra 2. A concessionária tem carros à pronta entrega, com pagamento facilitado e taxas a partir de 0,9 ao mês. Aproveite! O novo Quiz 2023 já chegou aqui na TK, o carro mais econômico do Brasil. O SUV dos compactos ainda está mais bonito, seguro e confortável. Se liga na condição. Entrada mais parcelas de 789 no plano Troca Fácil. Quer um carro maior? Tá rolando festival SUVs com condições imperdíveis para capto e duster com novo motor turbo. Anote aí, 10 mil de bônus na troca do seu seminovo, mais emplacamento grátis e taxas a partir de 0,90 ao mês. Por falar ainda desse turbo, venha fazer um test drive em mais essa novidade da TK Renault. São 170 cavalos, robustez e muita potência para você encarar qualquer aventura. Carros à pronta entrega e oferta de verdade é só aqui na TK Renault. Está de olho num seminovo com procedência e ótimas condições de pagamento? Eu tenho um convite para você. Venha conhecer as lojas da JK Veículos. São três endereços para você escolher. Em Taguatinga, Ceilândia e o mais novo deles, em Samambaia Norte, na QI 416, próximo ao Corpo de Bombeiros. Um espaço moderno, bem localizado e com uma grande variedade de modelos. de popular a prêmio, todos revisados no próprio Auto Center da JK Veículos e com garantia estendida de até dois anos. Agora comigo, sou o Felipe, gerente comercial da JK Veículos Samambaia. Que tal adquirir o seu presente conosco? Comprando um carro neste mês, você pode ganhar uma TV de 42 polegadas na hora. Comprou, ganhou. E ainda escolhe banco de couro ou IPVA 2022, grátis. JK Veículos, a loja de seminovos que mais cresce no DF. Vire a chave da sua independência financeira com Artes Bai Hungria. São mais de 30 produtos para você revender e se tornar um empreendedor de sucesso. Falando de carros, a grande novidade são os cheirinhos com quatro fragrâncias exclusivas. Comprando a caixa com 50 unidades, cada cheirinho sai por apenas R$ 4,99. Uma ótima oportunidade para vendedores independentes e também lojistas. Ainda tem shampoo, lava-seco, produto para higienização interna, hidratante para couro e plástico e muito mais, para você conseguir até 100% de lucro. E família, outra sacada muito legal é fazer os nossos cursos profissionalizantes. Temos cursos tanto 100% presencial quanto 100% online, para você alcançar aí a sua independência financeira e você se tornar o seu próprio patrão. Quer saber mais? Entre no nosso site www.com.vc Quer ir além? Seja um franqueado Artes Bai Hungria e monte o seu próprio centro de estética automotiva com todo o suporte e treinamento dos maiores especialistas de Brasília. Artes Bai Hungria, a arte de fazer bem feito. O Coringa dos Pneus tem uma linha completa de pneus para você ou para a sua empresa. O Coringa vende pneus para carros de passeio, caminhonete, SUV, caminhão, OTR e máquinas agrícolas. São mais de 50 anos de mercado em 8 estados brasileiros. O Coringa dos Pneus é revendedor oficial Bridgestone e Firestone e tem as melhores condições para te atender. Passe no Coringa, está esperando o quê? 2022 começou acelerado e chegou a hora de você acelerar também. E o lugar é aqui, na Honda Canopus, Ceilândia. Vamos começar falando de financiamento, para você adquirir a sua moto sem doer no bolso. Honda CG 160 Fan, a queridinha do Brasil com entrada mais parcelas de apenas 399. CG 160 Start, a moto ideal para a sua rotina. Entrada, mais parcelas de apenas 299 e 35. E para fechar, temos a CB 250 Twist CBS, com entrada facilitada mais parcelas de 499. Vem para a Canopus, Ceilândia. E se você deseja comprar a sua moto no consórcio, aqui na Canopus, Ceilândia, você estaciona o modelo na sua garagem, sem juros e com parcelas a partir de 146 mensais. Aproveite as condições e conheça de perto todos os modelos do showroom mais completo da região. Honda Canopus, a maior e melhor. A verdadeira Honda. Você comprou um carro financiado nos últimos meses, nos últimos anos, e acha que as parcelas estão altas demais? É hora de conhecer a Economy Assessoria. Uma empresa super séria, com credibilidade e atuação em todo o território nacional. Agora a gente vai mostrar um caso prático que acontece com a maioria dos brasileiros. A pessoa compra um carro, na empolgação, às vezes não faz tantos cálculos, e no final do prazo acaba pagando por outro muito mais caro, até com o dobro do preço. Né, Tiagão? É isso mesmo, Cleiton. Se você possui um financiamento de automóvel com parcelas em dia ou em atraso, nos procure, porque nós vamos te ajudar a economizar e a pagar por um valor mais justo. A Economy Assessoria é a única que garante a quitação, prazo de quitação em contrato, Cleiton. Ou seja, você já sai da nossa empresa, do nosso escritório, sabendo quando você vai ter o seu veículo quitado e quanto que você vai pagar a partir de então. Por isso a gente sempre diz, não passe aperto. Passe na melhor, passe na Economy. É isso aí. Chegou a hora de você conhecer o Foton Mini Truck, o melhor custo-benefício da categoria. De série, ar-condicionado, freios ABS, volante com regulagem de altura e profundidade, airbag, vidros elétricos e até som MP3. Tudo o que você precisa para transportar bem aqui na cidade. O caminhão urbano que está dando o que falar em todo o país, ainda pode ser dirigido por qualquer motorista com habilitação categoria B. Para você rodar tranquilo, o Foton Mini Truck é fabricado no Brasil, no Rio Grande do Sul, com os melhores equipamentos e peças do mercado. Motor Cummins, diferencial Dana e câmbio ZF. Além disso, é extremamente econômico, confortável e tem um baixo custo de manutenção. Ah, e é o único da categoria com cabine basculante. Esse que eu estou dirigindo está com um baú, mas o chassi suporta qualquer tipo de implementação na medida para a sua empresa. Sempre com peças e serviços garantidos pela Tagua Service, com mais de 25 anos de tradição. Surpreenda-se com tudo que um caminhão Foton pode te oferecer na Tagua Service, uma empresa do grupo Tagua Motors. Saiba mais pelo site ou WhatsApp 3399-9200. Você sabia que por trás de cada moto ou carro vendido no Distrito Federal, existe o trabalho do Cinco Dívida F? O sindicato representa hoje 129 concessionários e gera milhares de empregos, além de colaborar e muito para o desenvolvimento da região. Hoje os concessionários do Distrito Federal geram aproximadamente 7 mil empregos direitos e 28 mil diretos, além de contribuir gigantemente com a arrecadação de impostos aqui no DF. Numa concessionária, nós geramos os mais variados tipos de empregos. Nós geramos empregos em área financeira, em área administrativa, empregos de vendas de veículos novos, de veículos usados no pós-vendas com técnicos. Enfim, nós temos uma variedade gigante de empregos. Existem inúmeros casos, dezenas de casos, de pessoas que começaram como estagiários, como auxiliares e hoje se tornaram até diretores em concessionárias. Um orgulho para o Cinco Dívida F representar todas as concessionárias. Cinco Dívida F, realizar sonhos é o que nos realiza. A Nária é campeã quando a gente pensa em aventura, credibilidade e tradição 4x4. Já são mais de 30 anos de mercado em Brasília, evoluindo com a Mitsubishi. O showroom da concessionária no C3X1 é completo de série. Nele, você vê de perto tudo de melhor dos últimos lançamentos da marca. Do conforto e tecnologia da Pajero Sport ao design e força sem igual da L200 Triton Sport, a picape mais moderna e bonita da categoria. Se você busca um seminovo revisado com garantia e procedência de verdade, é só escolher o modelo. A Nária conta com o maior estoque de SUVs e picapes do mercado, com condições especiais de pagamento. A Nária conta com o maior estoque de SUVs e picapes de Brasília, com condições especiais de pagamento. E aqui, você negocia diretamente com o gerente. Seja bem-vindo agora à oficina da Nária, o melhor lugar para você garantir a durabilidade, performance e economia do seu Mitsubishi. Em único espaço, você tem serviços de mecânica, funilaria e todo o suporte da assistência 24 horas da montadora mais off-road do Brasil. Nária Mitsubishi, a sua vida merece. Saiba mais pelo site nara.com.br Cuidado do seu carro não é uma tarefa simples, mas o Grupo Santa Fé está aqui para fazer isso por você. Aqui você encontra localização privilegiada no Cia Trecho 3 e uma mega estrutura de 4 mil metros quadrados. Sem falar na mão de obra especializada com os melhores equipamentos do mercado. Aqui você tem uma atenção especial com lanternagem, pintura, mecânica geral e garantia de 2 anos na pintura do seu carro. Para fechar, na hora de pagar a conta, você ainda pode dividir em 12 vezes no cartão de crédito para não pesar no seu bolso. Cuide do seu carro no melhor custo-benefício da cidade. Grupo Santa Fé, seu carro novo, de novo. Tá de olho numa moto para economizar gasolina e curtir a vida? A Tecara Yamaha tem vários modelos à pronta entrega e com condições especiais de pagamento. Se liga! Economia e durabilidade tem nome. Factor 125BS. A moto perfeita para qualquer desafio. Zero de entrada, mais 48 vezes, de apenas R$ 499. E tem promoção também para o N-Max 160 ABS, o scooter mais potente e seguro da categoria. Entrada facilitada no cartão de crédito, mais 36 vezes, de R$ 632,27 e com emplacamento grátis. E para ir além nas suas aventuras, Lander 250 ABS, com financiamento em 48 meses e emplacamento grátis. Escolha o modelo perfeito para você e feche o negócio na Tecara Yamaha mais perto da sua casa. Cia 3x1 barra 2, 512 Norte e Canda Angolândia, a 5 minutinhos do Parque Shopping. Tecara Yamaha, desafiando limites. Quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Então o seu lugar é na oficina de vantagem em serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena. Bileu continental para Onix e Prisma, a partir de 4x de R$ 99,00. Troca de óleo mais filtro para motores 1.0 ou 1.4, a partir de 3x de R$ 49,90. Na oficina de vantagem em serviço Chevrolet, você ainda conta com profissionais altamente qualificados e garantia de um ótimo serviço. Confere aí. Quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Então o seu lugar é na oficina de vantagens no serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Agendamento prático e fácil. Orçamento? Na hora. Profissionais altamente qualificados e garantia de um bom serviço. Atendimento direto com o mecânico. E claro, tudo isso por preços justos. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e agende sua visita na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Vale a pena cuidar do seu carro com a Chevrolet. Quer mais uma facilidade? Você pode fazer o agendamento dos serviços pelo site. Acesse já chevrolet.com.br e clique em oferta de serviços. Quando a rotina aperta, fazer as manutenções do carro fica ainda mais difícil. É ou não é? Para simplificar, a minha dica é contar com a Landtech. O Centro Automotivo, especializado em veículos premium, além de duas unidades, tem uma oficina móvel para te atender onde você precisar, seja em casa ou no trabalho. A van é equipada com ferramentas importadas para a realização de revisões e serviços rápidos, como suspensão, freios, troca de bateria e de óleo. Tudo feito pelos mesmos mecânicos que você encontra aqui na Landtech. Para saber mais e agendar a visita da oficina móvel, basta ligar no 3045-5285. Landtech, onde a aventura começa. O que você quer divulgar a sua concessionária ou loja e aumentar as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum, que vai ao ar todas as sextas, a 11h40 da tarde e aos sábados, às 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília RedeTV. Ofertas Vrum, te ajudando a fechar o melhor negócio. Ofertas Vrum, te ajudando a fechar o melhor negócio.